Esta mulher tem medo de sair e de voltar pra casa. Agora a gente quer beber dentro de casa, porque como é que fica saindo? Com medo de você, você trabalha pra ter uma coisa, vem um e leva o que você tem. E não é para menos. Na última semana, várias pessoas foram vítimas de criminosos. Uma das câmeras de segurança da rua registrou o momento em que uma mulher é abordada enquanto manobrava o carro. Ele já veio com a arma na mão, bateu no vidro, pediu pra mim descer do carro e deixasse todos os pertences, deixa o celular, e eu estava com o celular na mão, ele tirou o celular da minha mão e falou pra eu deixar tudo. No susto e com medo, a mulher acabou saindo do carro levando as chaves. O bandido corre atrás dela com a arma em punho. Entrei pra dentro da casa da vizinha, ele correu atrás de mim, dentro da casa da vizinha, porque o portão eletrônico demorou pra fechar. Ele entrou dentro da casa dela e tomou a chave da minha mão, voltou e levou o veículo. A motorista conta que pensou que fosse morrer. Ele veio correndo já com a arma na mão, então assim, por um momento achei que eu fosse morrer. Fiquei com muito medo que ele atirasse, né? Na hora do roubo, a rua estava movimentada, mas isso não intimidou o criminoso, que ninguém sabe se agiu sozinho ou se tinha algum comparsa escondido, já que a região tem lotes com mato alto. O crime aconteceu exatamente nesta rua. O portão onde a moça entrou correndo fica bem pertinho aqui, a bem menos de 100 metros. Perto do ponto de reclamação dos moradores daqui também. Justamente essa casa que está abandonada. Observe com cuidado a altura do mato que tomou conta dessa casa, que tem janelas todas abertas, a porta toda aberta, que se torna fácil um esconderijo de criminosos. Inclusive, o homem que abordou a moça e roubou o carro estava nesta esquina, segundo os vizinhos, aguardando o momento certo para agir. Para chegar em casa, esta moradora diz que tem que traçar uma estratégia e pede mais segurança. Eu saio antes e olho. Eu abro o portão ou eu falo para minha mãe e mãe, vai na rua e vê se tem alguém. Já saio antes de abrir para ver se não tem ninguém. Se a rua estiver limpa, a gente sai. Se não, se tiver alguém suspeito, a gente fica dentro de casa. A gente queria que passasse mais a polícia, tivesse mais afiramento por aqui, porque não tem... Ela mesma teve o carro roubado, ligou para a polícia, chegou depois de duas horas. Ela conta que os roubos estão acontecendo com muita frequência, que se preocupa com a segurança dela e dos vizinhos. Teve o roubo do carro dela, três dias depois roubou outro carro aqui na esquina de baixo. Aí ontem já vi a reportagem que teve o roubo do outro carro ali em cima. Então agora a gente vive com medo. Para chegar em casa, a gente fica dando volta no quarteirão, para ver se não tem ninguém vigiando, se não tem alguém de olho em você, se não vai roubar seu carro.